Vou sair pelo mundo apreciando as rodas Olhando as coisas bonitas, notando as maravilhosas Ciente que as flores também são espinhosas Que a coroa de Cristo na cruz não foi nada prazerosa Sabendo que a situação nem sempre é favorável A luta às vezes se torna insuportável E ao invés de olharmos para a cruz, olhamos para o escárnio Daqueles que dizem que nós não vamos conseguir Que olharam Jesus na cruz e começaram a rir Dizendo pro Senhor que se ele fosse Deus desceria dali Mas ele ficou lá, foi até o fim Pois a missão que tinha não terminava ali É consumado, é fato, é o amor espalhado Pelo amor renovado, como Deus adorado Amado por milões, odiado por alguns Fez o bem, fez o certo, não fez mal pra ninguém Testemunhe todo o bem que ele te fez Testemunhe o amor que ele te deu Testemunhe toda a cura que vai E o que ele te pegou Entrega as mãos, manda a Deus O Senhor que te salvou Que te salvou Girações andam pelo seu conselho Estava com Moisés quando abriu o Mar Vermelho Exato não é dúbio, avisou, não é sobre o dilúvio Vem de Salomão, um grande homem pensante Capacitou Davi para derrotar gigante Lutou com Josué na batalha Evitou que Daniel e seus amigos queimassem na fornalha Curou pães e mulheres de suas limitações Mas que o corpo e a carne curou vários corações Iluminou a mente, conflou com vacações Destruiu multidões, motivou automações Setenta vezes sete é a corda de verdões De aros, retrofou atalhos, falsos profetas Segúteis, reputiu doutrinas humanas inúteis Correu por amor e pra você testemunhar Que ele ressuscitou e logo vai voltar Testemunhe, todo o bem que ele te fez Testemunhe, todo o amor que ele te deu Testemunhe, toda a cura que vai Que o rei que te entregou É das mãos, o nome é Deus O Senhor que te salvou Que te salvou Foi o verdadeiro que nos amou primeiro Nossa fé testemunhe, nossa fé testificou Abençoou, com milagres infináveis Sinais incontestáveis Que me fazem te seguir Testemunhe, todo o bem que ele te fez Testemunhe, o amor que ele te deixou Testemunhe, todo o bem que ele te fez 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 Testemunhe, todo o bem que ele te fez